Fala, galera! Nós estamos aqui no polo de Afogás da Engazeira, curtindo o eclipse, né? E tem uma turma muito boa aqui que vai explicar pra vocês que fenômeno é esse, beleza? Então vem comigo! O eclipse solar é um fenômeno astronômico que acontece a partir do alinhamento da Lua, do Sol e da Terra. Nesse alinhamento, a Lua se posiciona entre o Sol e o planeta Terra, o que faz com que os satélites projetem sua sombra sobre a superfície terrestre. Essa é a passagem que a Lua bloqueia os raios solares temporariamente. em algumas partes do planeta. O eclipse solar acontece duas vezes ao ano, variando em seis meses entre eles, coincidindo com o alinhamento das órbitas solar, lunar e terrestre. Existem quatro tipos de eclipse solar. Total, que é quando a Lua cobre totalmente o Sol, deixando só visível a coroa solar, que é a camada mais externa da atmosfera do Sol. E só essa parte fica visível para a gente. E parcial é quando o bloqueio acontece parcialmente, ou seja, uma parte do Sol ainda fica visível. Nós temos também o anular e o híbrido. No anular, acontece quando a Lua se posiciona na frente do Sol, o que ocasiona dois discos, um menor e outro maior que fica por trás, causando assim um brilho muito maior, fazendo com um contorno ao redor do menor. Já no híbrido, nós temos um eclipse total ou parcial, que vai acontecer também devido à região terrestre que você assiste, e também pode acontecer devido à curvatura terrestre. So live a life you will remember My father told me when I was